Galera, agora acabei de chegar aqui na feira que é onde vende os peixes Aqui tem peixe seco, fresco, camarão, vários tipos de peixe Então dependendo do peixe é um preço Aqui você curte, compartilhe, comente direto pelo canal do Tinga Tizinho E aqui na frente também tem a banca da gorinha E é só o olho aí Olha que peixe bonito aqui Olá, tudo bem? E o preço aqui como é que está? Dez reais Dez reais do quilo Dois por dez Quanto? Dois por dez Dez reais Dez reais Está certo, isso aí Peixe tem muito aqui Olha, tem de sete aqui Tem de sete E tem de um grano de quinze Tem de um grano de quinze Esse aqui dá quanto? Quinze reais o quilo aí, viu? Rapazes e atraíram Traíram o mesmo preço aqui Certo Essas menorzinhas eu vou fazer o menos Certo Vou fazer de dez as menor e a maior é de quinze De quinze Tá bom É o atacadão do peixe aqui, viu? Atacadão do peixe Isso aí, coisa boa Valeu, muito obrigado Boa venda aí Vamos prosseguindo aqui Eita rapaz, é saudável A fera do peixe aqui em Palmeiras do Rio Olha, o rapaz tem muito também aqui Tá começando bom Ó tio, qual o preço aí? Preixe do engaci De sete reais De sete reais aqui, ó Aqui é o tratadinho na hora Quanto é isso aí? Leva tratadinho na hora de oito reais Oito reais, olha aí É Traíra filézão aqui, ó E traíra também Traíra filézão aqui, ó Traíra filézão aqui, ó É bonito isso aí mesmo, ó Quinze pontos o quilo E o preço quinze, é? Quinze Quinze Essa tá bonita mesmo aqui, ó Olha o tamanho Quinte reais o quilo da traíra Quinze reais o quilo da traíra Tá quanto? É dez É dez E até ele é quinze É treíra quinze Isso aí, tá valido Vamos mostrar mais aqui Isso Ó, tem mais aqui, ó Tem bastante peixe aí, ó Aí é só o ouro aí, ó Aqui é direto pelo canal do Tinga Tizi, ó Quer comprar, quer vender Porque sempre ligado no canal do Tinga Tizi, ó Dez reais Dez reais Promoção diretamente do Jacuíde Ó, é bonito ele, né? Ó o peixe bonito, ó Ó o peixe bonito, ó Ó o peixe bonito, ó É o ganho que tá vendendo Velezão, valeu Eita peixe bonito Valeu, menino Muito obrigado aí Tem mais aqui também pra vender aí, ó Sabe quanto é o quilo desse, hein? Um O preço Dez reais Dez Dez Aqui é pão Isso aqui, a feira aqui é show, hein? Preço muito bom aqui, ó Dos peixes Ah, aqui direto pelo canal do Tinga Tizi, ó Rapazinho, o Cará aqui Qual o preço do Cará? Dez reais Doze Cará Zebu, esse é o verdadeiro, viu? Cará Esse tá bonito, viu? Ah, esse é o Zebu mesmo É o Zebu, né? É o verdadeiro Tá certo Valeu, muito obrigado aí Boa gente pra você aí É só o ouro aí, ó É só o ouro aí, ó Esse tá bonito aqui, ó É, Boa Jovem, é de vinte De barragem De vinte? De vinte De vinte reais aqui, pessoal De barragem E aqui é de doze, ó Qual preço aqui? Doze Tá maluco de sorte isso aqui Doze Doze Tá valeu, muito obrigado e boa venda aí Boa Jovem O preço O preço tá bom, ó O preço tá bom, ó E o preço tá melhor aí, ó Aqui direto pelo canal do Tingu Tizinho aí, ó Opa Ó, agora direto aqui da Banca da Gordinha, aqui, ó Aqui a Banca da Gordinha Deuzinho, se você gosta de um quebrou aí Tem camarão Ô, Badeira Conta aí, Badeira Tudo bom, Badeira Tudo bom, Badeira Cadê? Só eu que tenho de dez hoje, ó Brusa pra mulher de dez E brusa pra homem de dez Eu tenho calça de vinte É diretamente Aqui, ó É a polícia É a polícia viril, viu Prendendo só os grandões aqui De Palmeiras dos Menos, viu Pintou na área Tá no xadrez Suba lá em cima Esse ovo é desenralado, viu Agora pense, viu Ó Ó o homem escondido na caixa aí Achou Eita, rapaz Tudo bom, rapaz Tem dia grossa, tem dia fina hoje E a grossa tá quanto? É vinte, vinte e dois, vinte Trinta e cinco Tem de quarenta É top de linha demais, ó Quarenta reais o quilo da xadrez Quarenta, top de linha É mesmo isso Ó, levou deixando cinco e vai pra São Paulo Digo, levei o junto da puta embalagem Eita, rapaz Eita, rapaz É só o ouro mesmo, ó O homem desenrolado E a grinha de avião Deu rolar na porta-mala dos bichos Esse é desenrolado mesmo Valeu Ó, os cabas da macaxeira ali Da macaxeira? É, da... Ó, da bolacha Comeram a bolacha e tô ali Sem o ano passado de novo Foi mesmo Ele andou de barriga e passou de meia hora no banheiro Eita, vamos desenrolar, viu Belezão, valeu Tudo bom? Beleza E o preço? Trinta reais esse camarão Trinta reais o camarão Esse também é? Vinte reais Vinte Tá certo Esse aqui é o filé, né? Trinta Olha, olha Olha, perfeito Esse é o... Como é que é o soruru? Quarenta e cinco Quarenta e cinco E essa piabinha E essa piabinha? Vinte reais a preguina do cantor Olha aí Quinze Cinze Certo E a pescadinha de quinze Certo A pescadinha de quanto? Quinze Quinze, né? Isso aí Piquinho de rádio aqui, ó Aqui na banca da gorinha aqui, ó Aí é só o ouro aqui Opa, rapaz Tá só o ouro É ele mesmo, olha Vou colocar você pra aparecer aí Isso aí Tamo junto e misturado Belezão, valeu Olha o feira boa retada aqui, ó Isso aqui direto da banca da gorinha Só coisa top aqui, ó Aqui, ó Ela pega lá e vem pra culpa É Ó Não pode não Ó Ó O que é? Eu tava ruim de emagrecer Dei uma dor de barriga e me eu mexo três quilos da noite por dia Aê Tá certo O que é? Tá suando, ó Dor de barriga da barona Três quilos mais de cima Eita canada Aqui direto pelo canal do Tiga Dizinho Que esse aí? Cimento de timbaimba Eu quero mais isso, eu vou comer Essa é a paimba, então é a paimba Esse é o mais desenrolado Vamos aqui, vamos aqui Tá aqui mais um movimento aqui da feira Do peixe da cidade de Palmeira Aqui tem peixe cheio, tem peixe Fresco Do jeito que você quiser que tem Falou Falou Aqui do lado também, vende aqui os miútu bois É, isso aí Do lado aqui vende os miútu bois Mocotol, timba, coração, bofe Aqui fica do lado aqui onde vende o peixe Aqui direto pelo canal do Tiga Dizinho Olha o homem que vende peixe aí Só a qualidade de coisa boa aí Tamo junto e misturado Beleza Comprou, já leva limpinho o peixe Leva assim, já do jeito E o preço, como é que tá do peixe? O preço? Tá dezessete Dezessete Dez 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 De quinze De quinze Tá certo Tá certo Comprou, já leva limpinho Comprou, já leva limpinho Já leva limpinho assim, já Olha, já leva até cotradinho Leva assim Já leva assim Valeu Dez Dezessete 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 O homem vende em Baratim Baratim mesmo aqui o peixe Tá bom o preço aqui Valeu Muito obrigado Dois venda Isso aqui é de quinze É isso aí, pessoal Peixe tem muito aqui E o preço também Tá bom Aqui o preço Até carato também tem Hoje aqui Tudo bom E esse carato está de gordo Doze Carato de doze reais Esse aqui Quinze Esse aqui é de quinze Esse tem muito aqui E esse da caixa Dezessete Esse aqui é dezessete quilo Isso é sete reais Aqui é só qualidade Coisa boa Direto pelo canal do Tiga de Zil Se quer comprar, quer vender Fica sempre ligado no canal do Tiga de Zil E o rapazete é fixo também Agora é fixo Quanto é isso? Dezoito Esse aqui é dezoito Dezoito reais aqui o quilo desse Dezoito reais aqui Só coisa pra ver Aqui você curta o papo Tira os encomenda Acabou a culpa Acabou a culpa Acabou a culpa Acabou a culpa Dez Três Três Tudo bom? Tudo bom? Esse aqui é quanto? Quinze Quinze Dezesseis Dezesseis Dezoito Se quer comprar peixe Compre isso aqui na feira Aqui do peixe Aqui é só ouro Direto pelo canal do Tiga de Zil E aqui também Pessoal Aqui do lado Onde vende peixe Vende também Os mil do boi Que nem eu já falei Aqui tem o bolso Coração Língua Tem a tripa É só ouro Direto pelo canal do Tiga de Zil Vou botar pra você aqui Você vai encontrar a tripa Coração Língua Isso aí Rapaz A língua do boi Tá de quanto quilo Campeão? Oito reais Oito reais É uma barata que só Língua do boi Oito reais Oito reais Agora pensa em coisa boa Aí Você vai encontrar o mocotó O coração O bofe também Aqui direto pelo canal do Tiga de Zil Agora pensa em coisa boa Aí O preço tá melhor ainda Olha o rapaz do mocotó Tudo bom rapaz? Melhor estraga né E o coração Gostar de quanto coração? Coração sem maldade Coração sem maldade 15 reais 15 reais É isso aí Um abração pro meu primo Um abraço pro seu primo Doce do sul Rio brilhante É o Ceará É isso aí Ceará Ceará Ele sempre me acompanha É verdade Isso aí Valeu Muito obrigado Tamo junto E misturado É É um prazer Estar conversando Bem distante É verdade Com certeza Mas valeu Isso aí Vamos prosseguindo aqui Mostrar aqui Só tem qualidade de coisa boa Direto pelo canal do Tiga de Zil Aqui você curta compartilha esse momento Só lembrando pra vocês Que a feira aqui acontece Um dia de quarta de sábado Quer comprar Quer vender Fique sempre ligado No canal do Tiga Dizem que é só ouro Nesse momento Agora eu vou finalizando Preço que você deixe o like Pra fortalecer mais o canal do Tiga de Zil Beleza Valeu E até o próximo vídeo Se Deus quiser